Então vamos lá, hoje o assunto é castração, castrar o animal deixa ele mais calmo, a fêmea precisa ficar prena pra evitar doença, tem tanta coisa que as pessoas falam sobre castração de animais domésticos que às vezes é difícil saber o que é verdade e o que é mentira. E pra gente entender isso um pouco mais, o veterinário Cassiano de Paula vai tirar essas dúvidas hoje. Muito bom dia doutor Cassiano, prazer tê-lo mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, eu te agradeço Andressa. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Andressa, você quando fez esse convite, eu logo na hora assim falei, poxa legal, isso aí é no dia a dia, eu tenho muita dúvida mesmo. A gente mesmo quando era novo, a gente ia falar, ah não, o cachorro tem que criar uma vez, se o cachorro não criar uma vez, ela vai ter câncer. Então tem todas essas conversas, há anos isso, desde gerações a gerações. Vamos lá, vou tentar esclarecer algumas dúvidas, lógico, o que tiver que ficar em dúvida, tá na clínica veterinária Vet Center também pra esclarecer mais dúvidas, porque aqui o tempo é curto. Mas vou tentar falar assim, o que normalmente a maioria me pergunta. Aí vamos começar então pelos benefícios, doutor. Quais são esses benefícios da castração, assim, de uma linha geral? O que faz bem? Olha só Andressa, depende, assim, não vamos falar assim, os animais que eu mexo são os cães e os gatos, que eu mais lido, tá? E tem o macho e tem a castração da fêmea. Então vamos falar aqui primeiro dos gatos, uma coisa. A castração dos gatos, vamos falar dos machos. Quais serão os benefícios desses machos? O benefício é que o animal, ele vai sair, andar muito menos na rua, vai sair menos, com isso ele vai, né, a probabilidade dele comer veneno, dele brigar na rua, de sofrer maus tratos é muito menor. Porque na nossa região, infelizmente, esses animais, quando começam a andar muito, eles duram um pouco, eu falo com meus proprietários. Ou ele vai morrer envenenado, ou vai ser maltratos, ou as constantes brigas com outros machos dominadores. Então quando você castra esse macho, você tem esse benefício. E a da fêmea é a mesma coisa, porque a fêmea gata, ela não é igual a cadela, né, a cachorra, que entra no círculo duas vezes por ano. A gata não, ela tem ciclos, ela entra várias vezes ao ano. Então tem gatos aí que criam três vezes por ano, isso é normal, né, tem gatos que estão amamentando, então a proliferação é muito alta. E quando você castra ela também, ela fica mais quieta em casa, tá. Agora, com relação para puxando os gatos, o malefício, né, a coisa ruim dessa história, principalmente do macho, é que as pessoas, às vezes, castram muito novo esses animais. Quando você castra muito novo um macho, ele não desenvolveu totalmente o seu órgão masculino. Então há uma atrofia peniana, e com isso a uretra peniana fica estreita, aumentando muito a probabilidade dele ter problemas urinários na hora de urinar. Porque o gato tem muita facilidade de promover, fazer cálculos cristais na urina. E com essa uretra, com esse pênis bem atrofiado, a probabilidade dele se obstruir é muito alta. Então a gente aconselha aqui, quando castrar, tem que ter no mínimo seis meses de idade o gato macho. O gato, e o cachorro? O cachorro, ele já não tem tanta essa tendência a ter cristais na urina, tá. Mas ele também aconselha no mínimo seis meses de idade. Porque o cão, como tem uma variedade muito grande de raça, a gente vê que quanto menor a raça, mais rápida a maturidade sexual do animal. Você pega um pincho, um pudro, ele com seis meses já está totalmente formado. Você pega um filo, um dogue alemão, que são animais de raças grandes e gigantes, ele vai desenvolver até um ano e meio, um ano e quatro meses. Então vai variando da raça. Baria da raça, exatamente. Mas no geral, antes de seis meses a gente não aconselha, tá. Porque ainda é um animal que está em formação. Ele precisa do hormônio masculino ali para desenvolver a sua musculatura, a sua parte óssea, né, os seus órgãos genitais masculinos. Então ele precisa disso. A fêmea, olha só, o que mais me pergunta, o que mais incomoda que eu vejo é a preocupação da fêmea. Porque a pessoa fala assim, ah não, mas me falaram que a cachorra tem que criar uma vez. Ia, se não vai ter câncer, né. Vai ter câncer, exatamente. Isso é o que mais falo. Não tem nada comprovado isso, tá, Andressa. Esse negócio, se a cachorra criou, nunca criou, criou dez vezes, que vai ter mais ou menos câncer, isso não tem nada provado. Com relação ao câncer, uma coisa que preocupa muito, porque vem aumentando muito nos nossos animais, eu falo o seguinte, o que tem comprovado hoje a reprodução com relação ao câncer de mama? Primeiro, quando a pessoa aplica aquela vacina anticoncepcional, isso já está comprovado em literatura que aumenta mais de trinta por cento a incidência de câncer de mama. Quer dizer, de cada três que tomar a injeção, uma com certeza vai ter câncer. Quer dizer, é uma incidência muito alta. A outra incidência que a gente vê, que a gente observa, é aquele animal que é muito assim, mimado, que é criado como filho, ele faz a pseudociese, a falsa gestação. Ele dá leite, ele tem aquele comportamento como se fosse mãe, se tivesse parindo, sem ter filhote. Tem várias pessoas que têm animais esses em casa que fazem isso. Então, esse animal já tem um distúrbio hormonal. Então, esse animal, ele tem também uma predisposição maior para poder desenvolver o câncer de mama. Então, esses animais, o indicado é ovário e esterectomia, retirado do útero e do ovário, para ele parar com esse ciclo de excesso de hormônio e fazer essa pseudociese. Agora, o que aumenta a incidência câncer comprovada são a vacina anticoncepcional e animais que fazem a pseudociese. Agora, saiu um trabalho, há uns três anos atrás, nos Estados Unidos, os Estados Unidos é o país que tem o menor índice de câncer de mama, não chega nem a 1% das cadelas. Por quê? Lá eles têm um programa muito rigoroso em relação às castrações. Então, saiu um trabalho falando o seguinte, cadelas fêmeas, as cadelas que são castradas, são feitas ovário e esterectomia antes do primeiro cio, diminui mais de 99% a chance de ela vir desenvolver câncer de mama. Cadela que, aí vai falando, aí tem lá, cadela que você casta entre o primeiro e o segundo cio, ou seja, diminui mais de 94% a probabilidade de ela ter câncer de mama. Aí depois tem, cadela que você casta entre o segundo e o terceiro cio, cai para 82%, e assim vai. Então, tem toda uma tabela, né? Tem toda, foi divulgado isso nos Estados Unidos, então hoje a gente está batendo muito em cima da castração. É importante para esse controle populacional e para a prevenção de doenças, né? Perfeito, isso aí, pelo contrário, as pessoas às vezes acham assim, ah, vou castrar, vai dar câncer, tem que criar uma vez. Pelo contrário, hoje está provando exatamente o contrário. Você diminui e muito, tá? Diminui e fora, igual você falou, a população de animais, né? Então, é muito interessante. E o primeiro cio da cadeia, só te cortando um pouquinho, Andressa. O primeiro cio também depende da idade do animal e da raça. Então, animais, igual eu te falei, de raças menores, eles vão amadurecer mais rápido. Então, por volta de 6, 7 meses, eles vão dar o primeiro cio. E animais maiores, por volta de 10, 1 ano. E o virar a água fica mais difícil, a gente sabe. Mais difícil, exatamente. Você vai ver o porte do seu animal. Então, em torno de 6 a 10 meses é a média do primeiro cio. Depois que deu o primeiro cio, a cada 6 meses ele dá o cio. Então, eu aconselho assim, a pessoa que tem intenção, não tem intenção de botar o animal na reprodução, de retirar o filhote, a partir dos 6 meses, quanto antes castrar esse animal, só tem benefício. Só tem benefício. A gente abriu aí para as perguntas no Face. A Michele Mendonça, ela fez um comentário. Seria muito bom que o doutor falasse a respeito por que os animais ficam ligados após cruzarem. Muitas pessoas acham que ficam assim porque querem e acabam sentando pau, jogando água, batendo os animais. Não sabem que isso é um processo. Ela quer esses animais de rua, né? Que a gente vê isso. Olha só, Andressa. O animal, você vê, ele assim, na base do pênis dele, tem uma glândula que a gente chama de bulbo peniano. Então, ele é como você acha que até que é o testículo do animal ali. Não é. Quando ele fica excitado, aquilo incha mesmo. Então, quando ele há penetração no órgão genital feminino, aquele bulbo dilata e ele fica engatado. E isso é para haver ejaculação. O animal só consegue ejacular na hora que esse bulbo dilata. Se o animal cruzou, teve a penetração e saiu, ele não ejaculou na fêmea. Então, ele introduz o pênis àquela dilatação do bulbo, por um certo período, e nisso ele está ejaculando. Depois, o bulbo vai voltar ao normal, ele vai desengatar. Então, não tem esse negócio de ficar, puxa o animal para lá, puxa para cá. Jogar água. É, a água, às vezes, quando joga ali, gelada ali, porque ser gelada e como está muito vascularizada, ela vai fazer a vasoconstrução, o bulbo vai diminuir e automaticamente vai soltar. Mas isso é uma covardia, porque ali é um órgão genital, tanto masculino e feminino, que são órgãos muito sensíveis, que estão ali sofrendo uma pressão muito grande com isso. Então, o ideal mesmo é deixar o animal o mais calmo possível, ele vai passar aquela fase, vai voltar ao bulbo normal e vai ter... Vai retirar. Vai retirar. A Andressa Gomes Gonçalves, ela pergunta qual é a idade correta para um macho vira-lata, castrar. Aí que o senhor disse que vai depender, vira-lata é difícil, sabe? Mas o macho, eu aconselho assim, vocês vão acompanhando em torno de seis, sete meses, é uma idade boa. É uma idade que eu aconselho, porque o animal já não pegou... Porque também quando a gente caça um animal muito velho, Andressa, o animal já pegou aquelas manias de fugir atrás de fêmea para estar condicionado, de ficar marcando território, porque o incômodo do macho é que quando ele chega perto de um ano, ele começa a marcar território dentro da sua casa. Ele urina no portão, no pneu do carro, na porta, em tudo quanto é lugar para ele marcar território. Vai marcando território mesmo. Exatamente. Quando você caça ele com seis, sete meses, ele não pegou esse hábito. Então ele faz xixi sentadinho e vai continuar a vida toda fazendo xixi dele sentadinho sem levantar a perna, que é um grande benefício, porque o cheiro da urina é muito menor e ele não vai desenvolver aquele hábito de marcar território. Então o aconselhado de um cão macho é em torno de seis, sete, oito meses, antes que ele desenvolva... Então o cão que não levanta a perna é porque ele foi castrado? Olha, ou ele é um animal jovem, ou ele é um animal muito submisso. Então ele não tem aquele negócio de ter um outro cão ali dominador no território, que não deixa às vezes ele fazer aquilo, porque ele levanta a perna diretamente para marcar território, mostrar que ele é o dono do pedaço. Então se tiver um cão ali que tem um poder muito grande em cima dele, é muito submisso, então não deixa ele fazer isso. Ou ele é muito jovem, ou ele foi castrado cedo. Castrado cedo, né? A Graciane Tomaz também mandou uma perguntinha aí pelo Face. Como que eu faço para castrar meu cão? Ele é novo ainda, não tem nem um ano. Eu posso castrar ou eu tenho que esperar ele ficar mais velho? Ela não disse a raça, né? Eu aconselhava o que esperar. Essa é a dúvida. Eu acho assim, não, já está chegando no ano, está chegando no limite, porque igual eu falei, essa idade agora já vai começar, já deve estar começando a levantar a perninha, a querer ficar mais atiçado para ir para a rua, sentindo o cheiro de fêmeas próximas da casa dele que estão no cio. Então ele começa a pegar essas manias. Então ele está no limite para castrar. O macho, então, um ano eu falo que é o limite para castrar. Lógico que qualquer idade pode fazer. Ele vai diminuir. Eu tenho um cão de cinco anos, que ele vive fugindo, então não adianta. Não. Ele tem grande probabilidade de ele ficar mais calmo, diminuir. Mas o ideal mesmo é o animal entre seis meses e um ano, porque ele não está ainda condicionado. Porque o único cão é condicionado. Ele está ali dez anos fugindo atrás de cadela. Você castra ele, a chance de ele continuar fazendo aquilo é grande, porque ele passa dez anos condicionado a fazer aquilo. Então por isso que eu falo. De seis meses, antes de seis meses não, porque ele ainda está em mais maturidade, sexual, transformação. E depois de um ano, ele já começa a pegar alguns certos costumes, alguns certos hábitos, vícios. Então o ideal, o cachorro dela está no limite para poder fazer esse procedimento cirúrgico. Aí tem também a Dani Manhãs, que ela diz. Se a castração pode trazer algum dano emocional, psicológico para o animal. Tem gente que fala assim, ah, tadinho, não vai ter mais essa sensação do prazer também. Isso tem a ver essa coisa? Não, isso é mais um cirúrgico. A mulher, principalmente quando o proprietário é a mulher, né? Ela fala assim, ah, meu animal vai ficar oco, vai ficar vazio, vai ficar sem... Não. Vai virar um eunuco. Isso. A vantagem nossa dos animais é essa. Você faz alguns procedimentos, né, de cirúrgico, e o animal não tem esse psicológico dele. Então essa é a grande vantagem. Então a gente observa assim, quando a gente pega um animal jovem, em cárcere de jovem, ele, pelo contrário, ele é alegre, ele continua sendo jovem. Ele não teve muito aquela maturidade sexual. Por exemplo, você quer que uma cadela, às vezes, pare, você é brincalhona, às vezes você é casal, a ela, ela seja mãe, aí você vê que é uma mudança de comportamento. Ela parece que tem um pouco mais de maturidade. Então quando a gente pega um animal jovem, nessa fase que a gente está falando de sete meses, oito meses, em cárcere, a gente observa que ele sempre é um brincalhão dentro de casa. É um animal, principalmente as gatas. As gatas, quando a gente opera novinha, ela sempre continua com aquela mania de brincar com um filhote. Fica brincando de bolinha, essas coisas. Então não atrapalha em nada o emocional do animal. E fica bobo ou não, né? Não. Isso aí é o que fica bobo. As pessoas dizem assim, ah, meu cachorro vai engordar, meu gato vai engordar, vai ficar bobão. Olha só, isso é muito do hábito alimentar e como é que é o dia a dia do animal. Porque às vezes aquelas pessoas que optam por castrar, são pessoas que, assim, pegam um gato e mantêm ele na corrente. Aí é porque aquelas pessoas que tem o gato que fica solto, muitas vezes eles não trazem gente para castrar. Aí ele caça aquele animal, o animal fica preso, confinado, é um come e dorme o dia inteiro. É o Garfield. Exatamente. Então ele tem tendência. Então é o que eu falo é o seguinte, animal não assalta a geladeira e não assalta armário como ser humano. Então você fez esse procedimento. O que você tem que fazer? É atividade física, é brincar de bolinha, é fazer passeio. E mesmo assim ele está ganhando peso, porque pode acumular um pouco mais de gordura. Vamos controlar a comida? Vamos fazer uma comida, uma dieta específica para ele? Porque ele não vai assaltar quem oferece comida, somos nós, proprietários. Então não tem essa, ah, vou castrar e ele vai ficar bobão. Agora lógico, você caçou o seu animal, ele está preso dentro de casa e você soca comida, 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 infatividade nenhuma, ele vai ficar obeso. O Tarcísio Oliveira também pergunta, além do animal não poder ter filhotes, o que muda no comportamento? Acho que a gente já respondeu. É verdade que fica mais calmo e não sai menos de casa? Ele tem gato, o Tarcísio Oliveira. Isso. Sai sim, o Tarcísio, olha só. Igual eu falei no início, o macho, ele vai sair menos. Agora não adianta você pegar um macho já erado, igual eu falei assim, um macho que já tem 4, 5, 6 anos, que sai toda noite para a rua. E você castrar, achar que no dia seguinte ele vai estar quietinho. Então tem pessoas que se rebinam, olha doutor, você não castrou meu gato, hein? Eu falo, olha aí atrás, se não tiver alguma coisa aí, eu te devolvo o dinheiro. Mas castra, porque o animal, ele desenvolve aquele hábito de passear. Então tem uns que fica a vida toda e continua passeando, mas tem aqueles que castrou, ele ainda tem um hormônio ali circulando. Então ele tem desejo sexual, ele ainda acha que é o bambambam e ele sai para poder fazer os passeios. Mas à medida que vai passando os dias, os meses, vai diminuindo aquele hormônio, vai diminuindo o libido sexual dele. Então ele vai acalmando. Por isso que eu volto a falar, castre antes de um ano, de seis meses, é a idade ideal, porque o animal não pegou esses vícios, esses costumes, não tem esses hábitos. Então o animal mantém e fica em casa mesmo. E tem gente, Cassiano, que aconteceu já aqui na cidade, já vieram me falar, que a pessoa ficou com dó e retirou o animal de castração, né? Então essa questão de ter pena também não dá, né? Porque é um procedimento importante que pensa nessa população, pensa na questão da saúde. A pessoa não tem que ter pena do animal porque vai ser castrado. É, olha só, ela tem que ter alguns cuidados, né? Quando vai castrar, porque eu vejo assim, tem que ter um profissional qualificado, porque eu vejo muitos curiosos, muitos práticos. Fazem em casa, né? Fazem em casa. Isso é um absurdo mesmo. Então isso é um absurdo, isso é uma mutilação, isso é um absurdo. E fazem, tá? Fazem mesmo. Fazem até infêmeas. Eu já vi pessoas ali que abrem lá, tentam ver, ah, não consegui tirar, aí volta de novo, cortam. Um segura de um lado, outro segura de outro e corta. Então isso tem que ter cuidado. Agora se procurou um lugar qualificado, que está assim, apto a fazer aquele procedimento... O animal não toma anestesia, né? O animal vai tomar anestesia geral, é geral, ele fica deitado na cama, no oxigênio, ele é feito aquele procedimento, sai dali com antibiótico, analgésico, inupador, ele vai ter ali seus dez dias tomando seu antibiótico. Lógico que aqueles dez dias, ele não vai poder ficar pulando em cima de cama, pulando em cima de sofá, subindo escada, descendo. Tem que ter cuidado aqueles dez primeiros dias. Depois é vida normal, o animal tem vida normal, ele vai ser um animal como nada tivesse acontecido com ele. Agora tem que procurar pessoas qualificadas, estabelecimentos aptos a fazer isso. E o proprietário isso aí, porque a vez que a gente pega, muitas vezes é isso. A gente acaba de operar o animal, a vez entrega naquela pessoa, no dia seguinte o animal está na rua andando. Não pode. Então não pode. Doutor, o nosso tempo estourou, adorei o bate-papo. Para encerrar, tem um vira-lato, que eu não vou dizer de quem que é, que não é meu, ele continua, castrado, continua comendo tudo. Isso é normal, ele fica bobão, não é bobão o termo, mas é brincalhão dessa forma de querer comer um sapato, querer comer o tijolo, querer comer tudo. É, como eu falei Andressa, porque esse animal deve ter sido castrado novo. Então ele fica, ele não teve aquela maturidade totalmente. Daqui a pouco ele melhora. Melhora, mas ali tem que dar um certo, ficar em cima. É, não, e corrigir mesmo, né, tem que ter uma coisa, e tem que ser num ato. Não adianta você chegar em casa, ver o sapato lá estragado, e ele vem pulando, brincando com você, e você vai corrigir. Então ele está achando que ele vem pulando, brincando com você, que está errado. Não dele ter com medo do sapato. Então você agora, às vezes no final de semana que tem mais tempo, tem que às vezes fazer umas armadilhas mesmo, para esconder, para ficar, às vezes ele vai lá no ato, você tem que pegar ele no ato fazendo aquela coisa. E você corrigir ele, fazer um canudo de jornal, pegar uma lata com pedra, fazer o barulho e falar um não. Então você tem que pegar na boca da botifra, como a gente diz. Pega na hora e punir na hora. Agora não, chegou, já fez o estrago, ele vem brincar com você e você não pode sair. Não tem jeito. Não, isso não é branquiação. Isso aí. O doutor adorei o bate-papo, o pessoal também tem certeza que gostou muito. E depois a gente volta para falar outros assuntos. Isso, e como eu disse no início, eu sabia que o tempo é curto, esse é um assunto que dá para ficar aqui duas, três horas conversando. Então eu falo para vocês, pessoal, os ouvintes, que quiser tirar dúvidas, está aí a minha clínica veterinária, a Vet Center, está disponível ali. Pode me ligar, pode passar lá. Hoje eu estou o dia inteiro lá. Qualquer dúvida a respeito desse assunto, outros assuntos também, eu estou ali à disposição de vocês.